Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dessa vez foi mais difícil, hein? Vocês sabem que sempre em dia de jogo eu tento entregar aqui o famoso 10 verdades sinceras, mas nesse jogo contra o Tocantinópolis foi um pouquinho mais difícil o jogo, com poucos elementos, assim Mas a gente tentou trazer alguns fatores importantes desse jogo pra gente debater E você já sabe, concordou com a verdade? Deixa aqui o comentário, pô, essa eu concordo Não concordou? Deixa aqui o comentário também, não tem problema Pode discordar à vontade, o importante é a gente ter essa troca aqui no canal Muita gente fala que eu não aceito a opinião contrária, mas muito pelo contrário Eu adoro quando vocês colocam o ponto de vocês Eu posso até tentar de convencer o contrário, mas que eu gosto, eu gosto Mandar um salve pra geral que costuma acompanhar os vídeos, a galera que tá dando uma moral fera demais aqui no canal Mais um mês que a gente começa muito bem Agradeço muito, 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 muito por todo o carinho que vocês têm aqui com o meu trabalho, comigo Mandar um salve pros meus patrocinadores também Dessa vez não vou pedir nada não, só sugerir vocês Vão lá na KTO, usa o código 3 pontos que hoje é dia bom pra apostar na vitória do Atlético Não vou falar nada não, mas acho que hoje é dia bom pra apostar na vitória do Furacão É um jogo basicamente decidido contra o Tocantinópolis Pode fazer com que o Atlético opte até por poupar algumas peças A gente ainda não tem o time titular, mas acredito que no máximo ali vai entrar um mistal Time titular eu não acredito que entre não Então vamos pras verdades, que a gente vai falar muito sobre essa questão de poupar ou não poupar E a primeira é, poupar é necessário O calendário do futebol brasileiro obriga que os times poupem Se o Atlético não aproveitar as pouquíssimas oportunidades Levando em consideração um jogo que é extremamente acessível O Atlético não vai ter mais essa possibilidade Porque os campeonatos vão ficando cada vez mais difíceis, vão se afunilando, sabe Então, o adversário, ele permite poupar Ele permite poupar, é fato Se fosse, sei lá, um Havaí, eu não sei se eu pouparia Mas como, até pela fase do time que não é das melhores Existem ainda muitas indefinições Mas como ainda é um Tocantinópolis Eu acho que é super possível, sabe Tocantinópolis deu certo trabalho lá em Tocantins Mas muito mais pelo contexto do que propriamente dito pelo nível técnico Acho que o nível técnico do Tocantinópolis, num jogo, num gramado bom Como é a Arena da Baixada, jogando fora de casa Vai ficar muito escancarado, que é um adversário fraco, sabe Verdade número 2 É o adversário ideal pra estreia do Filipão A gente também não sabe qual vai ser do Filipão Se vai ser um Filipão que vai ficar todos os jogos no banco de reserva E se vai ser um Filipão que vai acompanhar mais longe Vai dar liberdade pro Turra Vai puxar o Wesley pra comissão dele Mas pensando num time Que ainda precisa de confiança Pensando num grupo Que ainda precisa se estabilizar A vitória contra o Ceará é muito importante A vitória contra o Ceará é muito importante Mas ainda não acho que seja o suficiente pra gente falar Putz, o Atlético tá pronto pra temporada Não Foi uma vitória que ainda alguns erros aconteceram Foi uma vitória que alguns defeitos ali Eles acabaram ficando um pouco claros demais Então a estreia do Filipão Ela precisa acontecer num cenário favorável Jogando em casa Contra um adversário fraco Num placar basicamente decidido ali Sabe? Nem que seja um a zero Dois a zero Um placar curto Mas que venha acompanhado de vitória Nesse momento é mais importante O resultado que o desempenho Número 3 O culpado da gente O culpado do Atlético Ter cagado na pré-temporada Foi a diretoria Porque tem muita gente falando Ah, mas a pré-temporada do Atlético Já foi uma bagunça E você vai continuar poupando o jogador Então, irmão Eu acredito Que isso não seja responsabilidade dos jogadores Eu acredito Que isso seja mais responsabilidade De uma diretoria Que não conseguiu Dois amistosos decentes Que insistiu no Alberto Ainda mais depois Do momento que você via ali A recopa Um Atlético Muito pobre de 10 Do que propriamente dito O culpado do Filipão Que tem zero O culpado do elenco Que tem zero Então, assim A gente está poupando Muito mais por erro Da diretoria Que cagou nessa pré-temporada Que qualquer coisa Número 4 O Atlético contratou O elenco para usar Muita gente comemorou Ah, agora o Atlético Tem elenco Não precisa ficar dependendo De jogadores ruins Como em outras temporadas Realmente o Atlético Melhorou muito o nível Do elenco Mas a partir do momento Que você tem elenco Você é parte da premissa Que você vai usar Esse elenco, sabe? E o Atlético É um time que ele mostra Assim que Precisa rodar, velho Não tem jeito O calendário do futebol brasileiro É muito, muito, muito Muito digestante Precisa rodar Precisa fazer com que Todos os jogadores Joguem pelo menos Um pouquinho, sabe? O Atlético contratou O elenco Naturalmente para usar Naturalmente Para utilizar Esse elenco Agora vamos falar Um pouquinho do time A gente já falou Algumas verdades Mais gerais Assim Agora a gente sempre Separa 5, 6 itens Para abordar Assuntos do time Que vai entrar em campo Número 5 Antes de trazer Outro goleiro Que é uma possibilidade Sim Para o meio da temporada O Atlético Estuda o mercado Pensando em alguém Para compartilhar Com o Bento Ou não Para se sobrepor Ao Bento O Bento Vem até sofrendo Algumas críticas Em relação a saída de bola Em relação a goleada Que a gente sofre Contra o The Strongs Gosta do Bento Acho um bom goleiro Jovem Vai passar alguma insegurança É um goleiro Que oscila Mas gosta do Bento Então Esse olhar Para o mercado Existe Então Antes de trazer Outro goleiro Vale testar o Anderson Vai que o Anderson Manda super bem Vai até melhor Do que o Bento Não acho impossível Não O Anderson Em vários momentos Na disputa Do Paranaense Ele Ele conseguiu Entregar boas Atuações Principalmente Debaixo da trave Então É um bom jogo Assim como é um bom jogo Para o Filipe Postrear É um cenário Mais tranquilo É um contexto Mais fácil E assim A partir desse momento Que você encontra Esse contexto Você vale Testar ali Situações Que não vão se repetir Ao longo da temporada Porque a temporada É um combo De contextos Mais complicados Né Número 6 Kelvin entrou bem Contra o Ceará Olha o que eu estou falando Gente Kelvin entrou bem Contra o Ceará Merece mais uma oportunidade Eu achei tranquilo A entrada do Kelvin Ali Costuma ser algo Que me apavora Em vários sentidos Mas Gosto muito Da Da Ideia de recuperar O Kelvin Muito mais do que Gostar do Kelvin Gosto da ideia De você ter um lateral Jovem ali Fabricado pelo próprio Atlético Que é bom no apoio Isso aí me agrada Até para ser reserva Pode ser reserva Então O Kelvin não foi Esse lateral Que está no meu imaginário Que está Acredito que esteja No imaginário Da maioria dos torcedores Até então Mas é um Kelvin Que eu acho que Quem sabe Como a sequência Não pode começar A entregar mais Agora a gente vai falar Da parte da frente Do ataque Do furacão Número 7 O Kelvin pode Descansar o Vitinho Com toda a tranquilidade Se fala muito Em poupar jogadores Mas eu acho Que o Kelvin Ele está precisando Ganhar um entrosamento Maior Está precisando Um jogo com mais minutagem Está precisando Um jogo ali Para quem sabe Acertar um balaço De fora da área O Kelvin que começou bem Depois caiu Agora volta A dar alguma resposta Achei interessante O jogo dele Contra o América Vai bem também Contra Vai bem não Vai razoavelmente bem Ali contra o Ceará Então assim Até para o Coelho Ter a possibilidade De mostrar o seu futebol Para o Filipão Todos esses jogadores Agora vão passar Por esse processo Do treinador Conhecer o futebol As características Ele precisa jogar O Canobius O Canobius é um jogador Que já foi aprovado E número 10 E efetivo Mais efetivo Que aí sim Acho que vai dar Uma tranquilidade Geral para a temporada Então enfim Jogo para testar Aguas reservas Jogo para começar Esse trabalho dos colares Realmente ali do lado do campo Jogo para a gente Passar com tranquilidade Porque se o Atlético Sofrer contra o Tocantinópolis Aí sim a preocupação Vai voltar a ser um sentimento Grande no coração De todos os atleticanos Beleza? Tamo junto a nós Obrigado pela moral de sempre Rapaziada Valeu!